Eu falei pra ele lançar um vermelho, né? Mas ele não quis, quis lançar o preto, tá aí, rapaziada. Vamos adaptar, vai ficar top demais. Trampo finalizado, para-lama de Titan 160, Fan 160, Start 160, como queiram. Instalado, né? Adaptado na Fan 125 2011. 2011. 2011, rapaziada. Mas a partir de 2009 até 2013 é o mesmo esquema, tá? Salve, salve, rapaziada. Michael Aragão na área, começando outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Rapaziada, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, a adaptação que o meu Mano Alisson vai fazer na fanzinha dele, tá? Ele vai adaptar o para-lama da Titan 160, Fan 160 e Start 160 na Fan 125, de 2009 a 2013. Muitos inscritos já pediram aí pra mim fazer esse vídeo e, por isso, eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Porém, galera, eu não vou mostrar tudo, tá? O passo a passo completo vai sair no canal dele. Vou mostrar alguns detalhes pra vocês, mas acompanha o videozão. Já vou mostrar a chapinha que vocês vão precisar fazer também. Se liga no vídeo que o conteúdo é top. Tamo junto, partiu! Bom, galera, primeira coisa, o que é de lei, que vai ter que ser feito, sacar o para-lama fora, né? Esse é o procedimento. Vai tirar a barra estabilizadora, vai tirar o para-lama, pra gente conseguir fazer as medições certinho, pra colocar o para-lama da Titan 160. Aguenta aí que já a gente passa todas as dicas pra vocês. O canal do meu Mano Alisson, tá na tela, tá no card, tá na descrição. Quem puder, encosta lá, rapaziada, dá aquela moral e já confere o passo a passo completo no canal dele também. Quer falar alguma coisa? E é isso, rapaziada. Vamos fazer esse vídeo aí, tinha bastante gente pedindo pro Maicon. E eu comprei o para-lama, tá ligado? Tava parado faz mais uns dois meses, uns dois meses parado. E é isso, tamo aí. Marcha, rapaziada. Vou mostrar o para-lama pra vocês. Varetinha, colocamos pra rodar hoje, rapaziada. Voltei o guidão de cargo nela, né? Com pezinho. Voltei o painelzinho original. E sem maldade, esse painel aqui vive demais, rapaziada. Estartinha tá aí, tá em repouso. Daqui a pouco ela vai fazer uma viagem, rapaziada. Hoje, 5 horas da madrugada, eu tô partindo. E se Deus quiser, na segunda-feira nós estamos de volta. Hoje é quinta-feira, tô aproveitando pra gravar alguns vídeos, adiantar alguns conteúdos pra vocês, tá? O para-lama tá aqui, rapaziada. Esse é o para-lama que o Mano Alisson comprou, pretão. Vai ficar chave na estarteira, na fanzoca dele. Eu falei pra ele lançar um vermelho, né? Mas ele não quis, quis lançar o preto. Tá aí, rapaziada. Vamos adaptar, vai ficar top demais. Mas o vermelho seria da hora, que combinaria com a faixa do tanque, tá ligado? Mas dá pra pintar, mano. Dá pra não pintar depois. Mas o que você vai gastar pra pintar compensa você comprar um vermelho. Mas é isso, rapaziada. O modo de instalar vai ser o mesmo. A gente vai adaptar aqui através de chapinha, tá, rapaziada? Aguenta aí que a gente já mostra pra vocês certinho. Pra tá adaptando lá, vocês vão precisar de duas chapinhas, tá? Com mais ou menos aí, ó, 5,5 cm. Aqui tá em milímetros, tá dando 55 milímetros. Mas é isso, 5,5 cm, tá, rapaziada? Os furos dela, galera, ó, dá 4,5 cm ou 45 milímetros de um para o outro. Aqui, ó, a gente furou dessa maneira aqui pra ter uma regulagem. De repente você quer deixar mais alto, quer deixar mais baixo, você fura e estica o furo pra cima pra ficar mais pra cima ou mais pra baixo, tá? Aguenta aí que a gente já mostra como a gente vai fazer isso aqui lá no paralame. Tem que adaptar o paralama também, tá, rapaziada? No paralama aqui, ó, pra dar certo, a gente vai ter que dar uma pequena desbastadinha nele aqui e vamos fazer um furinho, mas isso a gente vai encaixar lá e vai ver o lugar certinho que tem que ser feito. Aí, rapaziada, o tenso da adaptação é que você tem que ficar monta e desmonta, monta e desmonta, tá ligado? Aqui é o seguinte, ó, como vocês viram as chapinhas, nós colocamos as duas chapinhas aqui, tá, rapaziada? Colocamos o paralama no local, fizemos uma adaptaçãozinha no paralama, eu já vou mostrar pra vocês. E agora, aqui, ó, eu coloquei no lugar pra gente alinhar ele certinho e vim aqui colocar alguma coisa pra marcar o paralama aqui, rapaziada, onde a gente vai ter que furar pra gente passar o outro parafuso da aranha, tá? Porque a aranha tá sendo presa só por aqui, mas a gente vai marcar certinho aqui, ó, Vamos ver o lugar certinho, ó, com um baguizinho assim, vamos achar o lugar certinho, vamos alinhar ele, porque senão ele fica desalinhado, rapaziada. E marcha, aguenta aí que eu já vou mostrar pra vocês certinho. Vendo por aqui, parece que já tá alinhado, né? Parece que sim, hein, parça? Distância aqui, ó, um dedinho, aí do lado de cá, ó, um dedinho, é isso, rapaziada. Só marcha. Nós colocamos os dois, as duas chapinhas aqui, ó, prendemos a chapinha com o parafuso na aranha, tá ligado? Daí o paralama vem encaixado por cima. Vocês façam isso, encaixem o paralama, depois, por último, vocês marquem o paralama e fura, tá? Que é o que a gente vai fazer agora, ó. A gente marcou aqui certinho, não tá focando, mas faz parte. É bom, é aqui, rapaziada, ó. Mas aí vocês têm que ver no de vocês, tá? Cada marca de paralama vai dar uma coisa, é... Esses paralama paralelo, cada um vem numa medida, rapaziada. Então, tem que montar no lugar e marcar certinho pra depois vocês furar. Rapaziada, tá aí. Trampo finalizado, paralama de Titã 160, Fan 160, Start 160, como queiram. Instalado, né, adaptado na Fan 125 2011? 2011. 2011, rapaziada. Mas a partir de 2009 até 2013 é o mesmo esquema, tá? É o mesmo... é a mesma bengala aqui, tudo da 125, rapaziada. Só que no do Alisson a gente resolveu colocar com a chapinha, fica melhor, tá, rapaziada? Dá um trabalhozinho pra adaptar. Mas, mano, fica bonito demais, rapaziada. Sem maldade, olha isso aí. Parece que destacou a roda da moto, né, mano? Fica bonito, mano. Fica bonito, galera. Pode fazer na sua moto que vai ficar show. Vocês viram todas as dicas aí, tá? O vídeo completo tá no canal do Alisson, rapaziada. Encosta lá no canal dele. Tá lá, rapaziada. Tá na descrição. Ele já vai desenrolar um outro vídeo também. É... Adesivando o paralama e deixando daquele jeitão. Mas é isso, rapaziada. Ficou chave demais. Eu, particularmente, fiquei surpreso com o trampo, galera. Eu não imaginava que iria ficar desse jeito. Olha como que ficou bonito, rapaziada. Mano, você tá doido, parça. É só dar um talento na moto agora. Fazer aquele polimento nela, mano. Lançar aquele pretinho. Baba de camelo, que é o bravo. Esquece, rapaziada. Linda, 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 mano. Ficou muito bonito, rapaziada. Show mesmo. Sem comentário. Jogar uma tintinha nessa roda aí, mano. Um preto brilhante. Vai viver, parça. Eu tenho a tinta lá, mano. Você acredita? Então, traz aí qualquer dia na desmonta e mete macha. Eu tenho a tinta lá pra pintar as rodas, pra pintar a bengala, pra dar um talento nesse escape de novo, que tá precisando. E agora, vamos ver se eu mando cromar os parafusos do motor completo, tá ligado? Pra deixar ela no talento, mano. Porque, confesso pra vocês, mano. A moto assim tá enjoada, tá ligado? Tá me dando nojo dela assim, mano. E logo, logo vai vir o kit novo com o motor também, né, Michael? E ó, o motorzão tá batendo. Tá, infelizmente. Mas tá aí, rapaziada, ó. Esse é o trampo, adaptação como a gente mostrou pra vocês aí. Ficou show. Deu um trabalhozinho apenas pra alinhar a aranha ali, rapaziada. Porque a aranha não tem jeito. É de 125, você vai colocar no paralama da 160. Ela foge, né? É, foge. Não tem jeito. E um furo a gente usou o original e o outro a gente refez, tá? Como vocês acompanharam. A gente marcou e refez o furo, rapaziada. É isso. Trampo finalizado. A fanzona viveu demais, rapaziada. Mano, trocar essa capa de banco também. Traz aí que nós já instala também. Demorou, rapaziada? É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado da adaptaçãozinha. Ficou alinhadinha, rapaziada. Ficou pelo demais. Eu particularmente gostei. Ia ficar mais chave se esse paralama aqui fosse vermelho. Mas o Alisson não quis. Lançou o preto. É isso. Bom, galera. Então é isso. Esse foi o videozão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não postei o passo a passo completo. O passo a passo completo tá no canal do Alisson. Corre lá, rapaziada. Primeiro link da descrição aqui embaixo. Tá na tela, tá no card. Tá na descrição aí. É só encostar. É, apesar que eu não sei quando o meu vai sair. Mano, tinha que soltar vídeo hoje. Não consegui editar. Tamo aí, rapaziada. Vamos ver o que que nós desenrola. E é isso. Certo? Corre lá no canal do Alisson. Confere os videozão lá. Tem muito conteúdo lá. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, mano. Ficou top demais o paralama. Da 160 na Fan 125. Aquele salve pra geral. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau! 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 And I'm lost Inside